Deixa eu primeiro falar com você um pouco aqui da Bíblia Sagrada, lá do livro de Isaías, capítulo 32. O Isaías foi um profeta que teve muita iluminação. Nós estamos falando esses dias sobre a volta do cativeiro, que ele previu que voltariam do cativeiro, mas também previu que iriam para o cativeiro muitos anos antes. E eles foram, não quiseram obedecer a palavra de Deus. Aí aqui no versículo 32, versículo 14, ele fala assim, Porque o palácio será abandonado, e o ruído da cidade cessará. O féu e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para a alegria dos jumentos monteses e para o passo dos gados. Ele viu tudo isso, que o palácio não teria rei mais, não teria autoridade ali, o país seria invadido por um país de longe, e veio a Babilônia e fez isso, e levou todo mundo cativo. Que vergonha para os israelenses, porque Deus os havia tirado do Egito, com mão forte. Uma escravidão que nunca acabaria, como a nossa que estava na mão do diabo. Tudo isso é símbolo do que aconteceu conosco. Aí o Senhor Deus enviou Moisés, que foi ao Egito, e lançou as dez pragas. Deus enviou Jesus, que veio ao mundo, e lançou as bênçãos. E Jesus foi e sofreu as nossas doenças e enfermidades. Tirou tudo que o diabo poderia colocar em nós. Deixou o diabo eternamente derrotado. Nisso você precisa crer, porque se você não crer no que Deus fala, o diabo vai colocar mal em você, e você vai sofrer. Ele não tem poder sobre a pessoa que realmente está em comunhão com Jesus. Diz a Bíblia, o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a soma do Unipotente descansará. Mil cairá ao lado dele, dez mil à sua direita, ele não será atingido. Nenhum mal te sucederá, pra que não me chegará à tua tenda. Ainda fala mais o versículo 16, Porque tão encaricidamente, dedicadamente me amou, também o livrarei. Poluei no alto refúgio, porque conheceu o meu nome. Você tem que amar a Deus conhecendo o nome dele. Aí você vai ser posto nesse refúgio. As coisas passam, e você fica sem ser tocado por elas. Ele continua aqui em Isaías 32, no 15. Até quando vai durar isso, Isaías? Não haveria mais autoridade de Israel? Não haveria mais povo? Tudo vazio? Só os animais? Ele fala assim, Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Já foi derramado. Desde o dia de Pentecostes, Há quase dois mil anos. A partir daquele dia, o Espírito de Deus nunca mais voltou para o céu. Ele continua na terra. E quando o cristão crê, pode ter certeza que Deus abençoa. E Deus, então, o batiza com o Espírito Santo. Nesse programa, agora, está sendo transmitido ao vivo para todo mundo árabe. Nós estamos com a nossa tradutora aqui, numa sala, traduzindo exatamente o que está acontecendo aqui. Então, vai acontecer aqui, vai acontecer naqueles países lá, em que as pessoas, alguns deles, não podem nem falar que são cristãs. Porque é perseguição, tem que ser da religião oficial. Mas Deus está fazendo um trabalho bonito. Tem um xiximus maravilhoso e hoje vai acontecer. A intérprete é uma jovem de 19 anos, refugiada da guerra, que o pai era pastor, é pastor ainda, né? E ela, então, também trabalha e traduz. E ela, então, trabalha para a gente. Ontem ela estava me contando, essa missionária tem um ano que Deus batizou com o Espírito Santo. Eu estava traduzindo o seu programa aqui na hora, e eu não aguentei. Veio sumir e comecei a falar em língua. Ela estava falando em língua estranha, que é o árabe para nós. Para ela, não. É dela. Estranho para ela é o português. E foi aquela alegria grande. Ela deve estar até emocionada. Sempre eu estou me emocionando com o que Deus fez. Daquele dia em diante, realmente eu sou de Jesus. Tomei posição. É isso que você precisa. Não importa quem você seja, se nunca foi à escola, se você, vão dizer, é idoso ou muito jovem, Deus batizando você com o Espírito Santo, as portas do céu vão abrir e o mal não vai prevalecer contra você. Voltando agora, deixa eu falar para quem está me assistindo, que tem amigos que falam árabe, ou é árabe de descendência, e que tem amigos que estão sofrendo lá, parênteses e tudo. Telefona para eles, manda um zap para eles, para ligar no Facebook ou no YouTube, é Missionário R.R. Soares. E eles então vão ligar, você fala na sua língua, e vão assistir a gente lá, e vão ser abençoados. E eles que estão lá, são os árabes, compartilhem com amigos, com pessoas aí, porque Deus vai fazer muita coisa nesse programa. Vai ser o período mais importante da vida de vocês. Aí ele diz assim, até quando até que se derrame sobre nós, o Espírito maiúsculo, o Espírito Santo, lá do alto. Então, o deserto se tornará em campo fértil. Missionário, a minha vida é um deserto, alegre-se. Se o Espírito de Deus for derramado sobre você, e Deus quer derramar, o seu deserto vai se tornar num campo fértil. Vai plantar qualquer dom que Deus der, e vai frutificar. Você vai ser uma benção. E o que mais? E o campo fértil será reputado por um mosque, que vai ter melhora de tudo quanto é lado. Já era fértil, tinha capacidade intelectual, conseguia fazer música sem Deus, conseguia negociar bem. Aí agora é que a coisa vai ficar boa, porque você vai ser cheio da plenitude do Espírito Santo. E o que vai acontecer mais, missionário? E o juízo habitará no deserto, no seu deserto. O juízo de Deus que julga você, que dá a vitória para você, além do deserto seu, não vai ter mais. Aí vai habitar o juízo de Deus. E o que mais? E a justiça morará em campo fértil. Quanto mais fértil for o campo, mais justiça vai ter. Por isso que Jesus disse, Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele o vulo conceda. Quanto mais você conseguir de Deus, mais abençoado você será. Não tem limites. O milagre que Deus faz na vida de uma pessoa, não é tudo não. Aquilo é o início de um ciclo que nunca vai ter fim. Não deixe esfriar a chama. A coisa está quase esfriando, sopra, Deus sopra aqui, põe-se fogo para queimar no meu coração, porque eu quero ser essa bênção que o Senhor falou. E Deus vai fazer de você essa bênção. Amém? Presta atenção, até quando duraria o cativeiro do povo de Deus? Até que o Espírito, até que se derrame sobre nós, o Espírito lá do alto já foi derramado em Pentecoste, dois mil anos. Nós somos atrasados, não temos mais que sofrer coisa alguma. O nosso deserto, o pessoal se tornará em campo fértil. E o campo fértil será reputado por um bosque, onde está tudo o que precisa. Hoje Deus quer fazer tudo na sua vida. Não vamos ficar de pé agora, eu vou orar. E olha, eu quero que você creia. Você que nunca creu em Deus, creia que você vai ver o que vai acontecer. Mas creia de todo o coração. Você em casa, a mesma coisa. É uma visitação divina. Você não sabe como as reuniões aqui estão sendo maravilhosas. O pessoal tem vindo de toda parte e tem saído com a vida transformada, modificada. E hoje é hora, agora. Eu sei que está com a dor na cabeça, parece que está rachada a minha cabeça. Vamos orar para sair. Vamos orar para sair a hélio, o caroço, o tumor. A senhora está com o caroço no seu, o doutor disse, ih, capaz de ter que tirar o seio fora. Ora, tira o caroço que é melhor. Deixa o ser aí que foi Deus que fez para a senhora ser perfeita assim. Curve a cabeça, fecha os olhos, concentra a fé agora. Eu começo orando, você ora também aí do jeito que você sabe. Se fala com o Pai em nome de Jesus, se manda o mal embora. Pai, eu estou entrando em Tua presença com essa multidão, aqui na igreja, pelo país afora, pelo mundo afora, lá nos países que falam árabe, meu Deus, estão também orando agora. E Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas lá no que fala o russo também, ó Deus. Nos países que falam o francês, o inglês, o alemão, o espanhol, o grego, ó meu Pai querido, o dinamaquês, o que fala, ó Deus, o italiano, que fala, meu Pai, outras línguas. O Senhor está operando agora e eu quero ver esse povo sendo curado na Coreia, ó Deus, o povo está orando, no Japão está orando, lá no sudoeste da Ásia, está orando também no indonesiano. Meu Pai, é tanta gente, tanta língua agora, envia os Teus anjos aos milhares e milhares e milhares, milhões e milhões e milhões para operar, ó Deus, todo mundo agora. Senhor, em nome de Jesus Cristo, como ministro da Tua Palavra, eu assumo a autoridade sobre esse mal que está nessa vida e eu digo agora, espírito da hérnia, você vai sair, vai levar a sua hérnia embora, espírito da endometriose que está destruindo a vida dessas irmãs, você vai pegar tudo que é seu e vai embora agora, os seus cistos nos ovários também vão embora agora, os caroços no seio, debaixo do seio, do lado do seio, na axila, vão saindo agora em nome de Jesus e desses irmãos, você que está volumando a próstata desse homem, você vai sair agora de todos eles que eu estou mandando, não estou pedindo, ei saia, ô próstata, volta o seu tamanho juvenil e não mais um tamanho grandioso só para prejudicar essa pessoa em nome do Senhor Jesus de Nazaré, eu amarro toda dor, eu amarro toda doença, eu amarro toda infecção, inflamação, artrite, artrose, enderite, mursite, vai saindo agora, vai saindo agora das vistas dessa pessoa, tudo quanto é mal, em nome do Senhor Jesus, sai catarata, sai galcoma, sai miopia, pés biopia, astigmatismo, hipermetropia, estrapismo, vai saindo agora essa úlcera na córnea, vai saindo agora, retina, volta para o seu lugar agora, em nome do Senhor Jesus, eu estou mandando, estou determinando, todo o mal agora, ora comigo agora, vai ser agora, como ministro de Deus, eu mando, saia, sai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro, que quem orou comigo, está com fé, em nome de Jesus, está curado e liberto, em nome de Cristo, e você diz, eu creio,